Bom dia, segunda-feira! A suavidade. Tão certo caminhar sobre uma boa estrada onde não haja nenhum tipo de obstáculo, é a suavidade fazer parte da vida daquele que vê as coisas de uma maneira mais serena. A suavidade faz parte da nossa vida a partir do momento em que nos tornamos menos agressivos ao meio e mais resilientes às situações. Tão certo como fazer da vida um exercício de equilíbrio e tolerância, é preciso fazer de cada dia um exercício de ponderância. Podemos ver como exemplo o nosso próprio comportamento diante das dificuldades. Não raro tendemos a crer que os problemas só aumentam de acordo com o tempo que vai se passando. Mas como não podemos enxergar que na verdade existe uma dinâmica para cada coisa, como não entendemos essa dinâmica como parte de um mecanismo mais complexo e ao mesmo tempo mais simples chamado vida, viver não é para principiantes com certeza, mas é preciso viver para se obter a experiência necessária para que possamos errar menos, acertar mais e ensinar melhor. Quando enfim você encontrar a suavidade de sua vida, é certo que terá passado por muitas situações diferentes, seja leve e seja breve, e também seja lógico enquanto suave. Bom dia! Boa segunda-feira a todos! Boa semana!